Vamos dar uma atençãozinha para a nossa primeira criatura aqui e fazer uma armadura tech para ela. Uma cela tech, na verdade. Aqui, olha. Essa é a única que a gente tem que domar aqui, que pode usar a armadura tech, que tem cela tech, na verdade. Que é a tapejada Lucy. Então vamos dar uma atenção para a Lucy também. Agora eu estou a caráter, na cor do nosso robozão. E a Lucy também vai ganhar um pouquinho de amor agora. Olha só. Coloco um elemento nela. Deixa eu ver como é que equipa aqui. Acho que tem que colocar elemento na armadura? Não, é nela. É. Precisa de elemento eu acho. Deixa eu ver. Vai comigo. Eu sei que dá para ela ficar no modo de combate, ela começa a atirar. Mas eu estou vendo como. Deixa eu ver. Tô tentando ativar a armadura da tapejada pessoal, mas a princípio não está funcionando. Não sei se é porque eles não atualizaram isso ou algum bug que tem. Não está dando certo. Ah, esqueci. Essa armadura aqui também faz isso aqui. Dois coisas também. Literalmente. Ela sai quebrando tudo. Biché, ó. E... Espera aí. Ela dá um super suco. E se esse super suco. pegar. E se esse soco pegar. Dependendo do seu dano. Mata na hora. É o famoso. Homem de ferro. Se for comparado. Beleza. Agora a gente vai voltar para a base. E... Fazer a parte do robô lá. As armas. Bom, com relação as armas. Eu procurei no tech replicator e não achei. Então eu vou fazer uma coisa agora aqui. que é ativar o modo criativo. Esse é o jeito mais fácil de você estar acessando o tech, na verdade. Aí você pega aqui. Tem esse aqui. Isso aqui é coisa nova. É um rifle, na verdade. Ele tem três funções. Examinar. Ele examina a criatura. Faz tipo... Ele mostra os dados. Usar o topor. Se eu não me engano. Essas coisas. Aí esse aqui. Você destrói qualquer criatura. Só mirar para ela e apertar assim. E atirar. Deixa eu ver algum aqui. Um peixe. Esse peixe aqui. Morreu. Instantâneo isso aí. E tem outra função dela. Espera aí. Esse bicho aqui. Espera aí. Esse bicho aqui. Espera aí. É. Não. Ah, tá. Ó. Morreu, né. E tem o teletransporte. E tem o teletransporte. Mas tá dando uma travadinha, hein. Ó. Sei lá. Vamos ali, ó. Buguei. É. Tá dando uma travadinha. Não vou usar esse aqui, não. Tá dando uma travadinha. Ó. Tinha bugado legal. Agora vamos fazer as armas aí. Vou usar o modo criativo mesmo. Ó. São essas três aqui, ó. E as munições delas são essa e essa aqui, se eu não me engano. Tem isso aqui, ó. Que é uma granada de, de, que taca assim também, que eu esqueci. Mas isso aqui não veio nessa atualização, não. Nessa última expansão, não. Ah, não. Esse é o... Ah. Achei que é uma granada. Porque tem uma granada também. Esse aqui é o Tec Criogen. Deixa eu colocar dentro de casa. Ele serve pra guardar as pokebolas, ó. Conservar elas. Ah, não dá pra colocar aqui? Impossível de... Ixi. Eu vou deixar ele aqui. Mostrar pra vocês, ó. Ah, eu acho que ele precisa de... É. Ele precisa de um Tec Generator. Ou um... O gerador normal, né. Preciso de energia. Preciso de energia. Beleza. Mas agora o foco é o robô. Chu. Na verdade, entrar... Beleza. Vamos sair daqui. Vamos testar o escudo. Vamos testar o escudo. Deixa eu ver como é que ativa ele. Deixa eu... Ah, tá. Você aperta R3, ó. Ele ativa o escudo, ó. Eu não sei quanto é que é a defesa desse escudo. Ah, a gente fica com o escudo também. Interessante. Ah, ele fica lá em cima, ó. Muito legal. Caraca, mano. Isso é bom pra enfrentar os bosses, eu acho. Não sei se eu vou enfrentar os bosses com ele, ou só usando a armadura Tec normal mesmo. Vamos chamar o escudo. Testar uma das armas aqui, essa aqui. Acho que tem que colocar as balas nele, né. Deixa eu ver... Vai... Essas aqui também. Eita, pau. Uh. Toma aí, rapaz. Ah, mas não pegou. Deixa eu botar na mira. Eita... Acabou a bala? Pedrinho. Acabou a bala, eu acho. Acabou. Aí. É. Essa arma aqui, ela não é muito boa. Ela não tem uma mira concentrada Ela dá dano em área Vamos ver a outra aqui A outra parece que é um canhão Se eu não me engano Deixa eu ver um canhão Ah, eu não fiz ela Isso aqui? Não É, a outra é um canhão se eu não me engano Eu acho que eu não fiz não, peraí Canhão, aqui ó Não, não é isso não Esse aqui é um minigun, torreta Esse é aquela lá, cadê a outra? Tem mais uma que eu sei Eu vi, era um canhão Cadê? Aqui ó, esse aqui Parece uma arma na verdade Parece uma pistolinha Olhando de longe Essa aqui tem um dano brutal Literalmente Eita Bugou? Ah Fogo Olha Coitado E falar que é a pose que a gente fica Ah Como é que eu saio do mundo? Aperta R3 e sai do modo Muito good aí Gostei Mudazão Preparar, apontar E... Fogo Ah, não pegou Até um tempinho E... Fogo Nem Eu Eai Eai Tippou Uh O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim. Ele é espetinho. estamos tecnológico pessoal e vamos ver se a gente vai conseguir enfrentar os titãs então eu vou lá um grande abraço a todos vocês e até a próxima fui